O Partido Frente Mudança vai exonerar o presidente interino do partido por ter apoiado a candidatura do Francisco Guterres Luolo à presidência da República. Os quadros nacionais e municipais do Partido Frente Mudança vão exonerar o vice-presidente do partido, visto que este utilizou o atributo do Frente Mudança para apoiar a candidatura do Francisco Guterres Luolo à presidência da República. O porta-voz do Partido Frente Mudança, Daniel Pereira, disse que Isidio de Jesus já não pertence ao partido, dado que este terá desviado o derineiro do partido. De acordo com Daniel Pereira, a exoneração será decidida em breve. Já o secretário do Partido Frente Mudança, Cezaltino Alves Jiménez, afirmou que Isidio de Jesus terá cometido a corrupção, o que poderá levar à exoneração. Recorda-se que os quadros nacionais e municipais do Partido Frente Mudança decidiram recentemente o apoio à candidatura do Zé Ramos Horda à presidência da República, mas o presidente interino não obedeceu à decisão. João da Costa, RTTL